Vários filhos e tem vários netos, só que ela tem apreço por dois netos. E eu esqueci o nome deles. Oi pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a obra de Conceição Evaristo Olhos d'Água. Essa obra é de 2014 e é composta por 15 contos. Nós vamos começar então com o conto que dá nome à obra, que é Olhos d'Água. Nós vamos ter uma narradora, ou seja, aquela que conta a história de primeira pessoa. Ela vai contar sobre sua própria experiência. E a história vai, a temática principal é sobre a mãe dessa narradora. Ela não consegue se lembrar dos olhos, da cor dos olhos dessa mãe. Então ela resolve ir ao encontro da mãe, na cidade que a mãe morava. E ali ela vai fazendo, vai tecendo reminiscências, ou seja, ela vai recordando de tudo sobre sua infância, sobre a convivência com a mãe, até que ela chega à conclusão que ela não reconhecia a cor dos olhos da mãe, porque a mãe sempre estava chorando. Muitas dificuldades, sempre que ela parava para olhar para os olhos da mãe, estavam embaçados. É como se estivesse chovendo nos olhos da mãe. Então é um conto de memórias, em que a personagem principal, ela vai trabalhar com essa temática. Que cor é os olhos da minha mãe? O conto Ana da Venga é um conto que vai falar sobre uma mulher que vivia com um chefe de milícias numa favela no Rio de Janeiro. A Ana da Venga, ela é convidada a ir ao seu próprio barraco, né? Ela tinha saído e as pessoas seguram para que ela não chegasse em casa durante esse percurso da tarde. E quando ela chega em casa, tem uma festa. Na verdade, era uma festa surpresa para a Ana da Venga, encomendada pelo próprio marido, porque ela nunca tinha tido uma festa de aniversário. E nessa festa, todos os vizinhos vão chegando, os conhecidos vão chegando e ela vai recordando como ela conheceu o seu esposo, o seu marido. E aí uma série de ações vão sendo rememoradas por essa personagem e ela fica preocupada porque o marido não chega. Todo mundo festejando, todo mundo em roda de samba, bebendo cerveja e esse marido não chega. Quando o marido chega, ela fica bem aliviada. Ai, graças a Deus que meu marido chegou, vamos poder agora comemorar. E quando todas as pessoas vão embora, quando eles se fecham no quarto, a polícia chega. E o marido está nu, eles invadem o barraco e quando ele vai vestir, ele corre para se vestir, a polícia acha que ele vai atirar e a polícia desfere vários tiros sobre o casal da Venga. E a mulher, antes de morrer, ela segura na barriga porque ela estava grávida. Ela não queria, então, que a barriga fosse atingida pelos tiros. É um conto bastante violento, como toda a temática do livro da Conceição vai trabalhar sobre essa violência, uma desigualdade social e, principalmente, essa violência contra a mulher negra. O conto Maria também segue a mesma linha da violência vista sob os olhos dessa escritora Conceição Evaristo. Maria é uma empregada doméstica, então, de tardezinha, ela estava voltando para casa, inclusive com comida para os seus filhos. Ela estava segurando um todinho nesse calzinho que ela ia levar para um dos seus filhos e, de repente, esse ônibus é assaltado. Quando ela olha para os assaltantes, ela reconhece o ex-companheiro, o pai de um de seus filhos. E eles praticam esse assalto com bastante violência e só não vão assaltar Maria. Depois que esses assaltantes saem do ônibus, os que estavam lá, os passageiros, acham muito estranho, nossa, por que só essa passageira não foi assaltada? E eles deduzem que ela fazia parte da quadrilha. Resultado, lincham Maria, batem muito, espancam Maria quando descem no ponto de ônibus e Maria é morta segurando a alimentação que ia levar para o seu filho. Novamente, um conto bastante violento contra essa mulher negra. O ponto do Júlio Querença é um conto também, em terceira pessoa, o narrador não participa da história, ele nos conta a história. E é a história de uma mendiga, uma velha mendiga, que fica andando pelas ruas do subúrbio do Rio de Janeiro e ela vai recordando toda a sua trajetória. Vale salientar que a maioria desses contos de olhos d'água são contos de memória. A Dudu Querença, ela teve nove filhos e tem vários netos e desses netos, dois deles é que ela tem um apreço todo especial, que é pelo tático e pela Querença. Só que o tático morre, ela fica mais enlouquecida ainda e a Querença era uma espécie de esperança que as coisas mudariam na vida da prajetória dessa família. Um dia, a Dudu, num surto de loucura, ela começa a dançar numa escadaria pensando que ia estar numa escola de samba, que ela é baiana de uma escola de samba. Então, ela começa a fazer voltas, ela acaba se desequilibrando e acaba morrendo. E a neta Querença é que vai ser, assim, o ponto principal, porque ela ainda acredita que as coisas podem mudar. Então, a cena final desse conto traz um pouco, um alento, né, pra essas pessoas que são tão exploradas, né, diante da desigualdade social que assola, principalmente, essa população que mora, né, no entorno das grandes cidades. Quantos filhos Natalina teve? É outro ponto dessa coletânea. Então, nós vamos ter uma história que pode gerar uma série, né, de reflexões. Então, a Natalina, ela tem três gravidezes. Uma delas é quando ela era muito jovenzinha, que foi a sua primeira relação sexual com o namorado. Ela tinha 13 anos e doou o filho. Ela não quis saber, porque ela era muito jovem, que ela não teria como criá-lo. Na segunda gravidez que ela tem, é com o peão de obra. Ela vai ter esse filho, mas ela não quer ficar com o companheiro e quem vai cuidar dessa criança é o companheiro. Ela vai embora também e não assume o filho. Na terceira gravidez da Natalina, ela era empregada doméstica e a família dessa casa não conseguia ter filhos. Então, a esposa pede pra que a Natalina, né, tenha o filho com o marido dela. E daí, quando terminasse a gravidez, quando o bebê nascesse, ela entregaria pra família criar. E foi o que aconteceu. E, na quarta gravidez, ela é estuprada. Ela é estuprada e, no meio de toda essa confusão, em meio de toda essa violência, né, ela acaba matando o estuprador. Ela dá um tiro no estuprador. E aí, o único filho que ela quer pra si é o filho desse estupro. Ela vai dizer que a criança não teria culpa dessa violência que ela recebeu. Então, esse conto trata, né, da questão da maternidade. Dessa maternidade por opção. O conto Beijo na Face vai tratar de uma temática que é a traição. A Salina era uma esposa, né, que fazia tudo pelo marido. O marido nunca reconhecia isso. não fazia um carinho, não perguntava se ela estava bem. Até que um dia ela conhece uma pessoa e essa pessoa vê a Salina como mulher. Dá um beijo na face dela e ela vai acabar tendo um caso com essa pessoa. E quem vai ser... que vai cuidar, né, pra que o marido não saiba, é uma tia da Salina que oferece a casa da Salina pra que eles se encontrassem. A grande preocupação da Salina era perder a guarda das filhas e dos filhos, né? Então, o marido acaba descobrindo e o pior na vida de Salina acontece que é perder a guarda dos filhos. Então, é uma reflexão em torno dessa traição, mas uma traição não justificada, mas que acontece pela falta, pelo desamor, pela falta de atenção. que Salina recebia, né, por parte do seu companheiro. O conto Luamanda é um dos contos mais poéticos que nós vamos encontrar dentro da temática de Conceição Evaristo. Pelo próprio nome, né, da personagem, Luamanda, Luamada, Luam que ama. Então, também, conto de memória, em terceira pessoa, o narrador que ele vai nos contar sobre a vida de Luamanda. e ela vai recuperar, ela vai lá pra trás na descoberta do seu primeiro amor. E a parte mais dolorida dessa narrativa é quando Luamanda conta dos cinco abortos que sofreu, dos amores impossíveis, e do relacionamento dela com homens e com mulheres. Pra Luamanda não importava, né, o gênero, e sim importava o amor, o amor recíproco. Então, não há uma temática violenta no conto Luamanda, muito pelo contrário, é um conto de memórias que vai recuperar toda a vida dessa personagem.